Hoje eu tomo vergonha na cara, arranco ela do coração na mar e se liga de madrugada Eu juro que recuso essa chamada, na primeira longe falei passo longe Na segunda lata, falei não dá nada, e lá pela sétima, oitava já tava com o dedo grudado Na campainha da sua casa Alô, vida de gado, e eu achei que eu tinha superado Não perco os stories que ela faz, onde ela vai eu vou atrás Alô, vida de gado, e eu achei que eu tinha superado Quando ela liga aparece o som de um berrante, eu vou e nem lembro de antes O WhatsApp dela chega a trava, sou só mais um gadim nessa boiada Hoje eu tomo vergonha na cara, arranco ela do coração na mar e se liga de madrugada Eu juro que recuso essa chamada, na primeira longe falei passo longe Na segunda lata, falei não dá nada, e lá pela sétima, oitava já tava com o dedo grudado Na campainha da sua casa Aô, vida de gado, e eu achei que eu tinha superado Não perco os stories que ela faz, onde ela vai eu vou atrás Aô, vida de gado, e eu achei que eu tinha superado Quando ela liga aparece o som de um berrante, eu vou e nem lembro de antes O WhatsApp dela chega a trava, sou só mais um gadim nessa boiada Sou só mais um gadim nessa boiada É o sofrimento do homem Rapaz E aí E aí E aí E aí E aí